É um momento que não tem volta. Se você perdeu com o fotógrafo... Perdeu. Tanto às vezes que um bebê pode vir antes, já aconteceu. E eu perdi a foto. Por quê? Porque você não estava lá? Porque era uma cesárea agendada que antecipou, rompeu bolsa e nasceu imediato. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. A minha convidada de hoje coleciona momentos incríveis. E se não fosse pela pandemia, seriam quase 500 nascimentos que ela teria acompanhado. Eu tenho prazer de receber a fotógrafa de partos. É isso? Documental de partos. Documental de partos. Ed Cantos. Tudo bem, Ed? Que prazer. Tudo bom. Boa tarde. Prazer em meu irmão. Boa noite, Ed. É 11 da noite o programa. Boa noite. Estamos gravando à tarde. Estamos gravando à tarde. O programa vai à noite. Diz uma coisa. Quando é que você começa a fotografar? Quando a mãe entra em contato comigo, às vezes ela tem mães que só fazem o exame de farmácia, tem aquele positivo ali dos dois risquinhos e já me mandam a mensagem. Na hora? Diz de ativar. Não passou pelo obstetra, nada ainda. Tem mães que chegam na semana do nascimento, não tem um momento certo, né? E daí no dia do nascimento, se é uma cesárea, a gente chega uma hora antes da cesárea, junto com a mãe. E se é um parto normal, a gente costuma aí quando a mãe tá com 7 centímetros de dilatação e fica até o nascimento. Você já tem experiência, né? Você já tem experiência. Foram quantos partos antes da pandemia? 350? 360? 361. 361. É. Todos são emocionantes pra você? Todos são, porque assim, Manoel, eu sempre falo assim, ó, que a estrutura hospitalar é sempre a mesma. Apesar que a gente atende vários hospitais da região, atendo em vários, né? Mas a estrutura, o bloco cirúrgico, a parede é o mesmo. Mas só que as histórias não. Então, cada parto é único. Cada momento, o que vai acontecer ali é único. Apesar de que a estrutura é a mesma, mas a história não. A gente tava comentando antes que se existe um momento na vida que ninguém consegue mentir sentimentos, é na hora do nascimento, né? É, e foi isso que me apaixonou na fotografia de parto. Porque eu fiz outros segmentos antes do parto, mas faltava algo. Mas quais você fotografou? Eu fotografei ensaio de gestante, ensaio infantil, ensaio feminino, retratos femininos, formatura e dois casamentos. Dois só? Dois. E quando eu cheguei, eu fiz um workshop de parto em São Paulo, e quando eu saí desse workshop, eu saí doida assim, maluca. Eu pensei, é isso que eu quero pra minha vida. Mas se você fotografa algo tão específico que os momentos são únicos e você não pode perder eles? Não. Isso só experiência te dá? É. É um momento que não tem volta. Se você perdeu com o fotógrafo... Perdeu. Tanto às vezes que um bebê pode vir antes, já aconteceu, e eu perdi a foto. Por quê? Porque você não tava lá? Porque não tinha... Era uma cesárea agendada que antecipou, rompeu bolsa e eu nasci imediato. E quando eu cheguei, o bebê nasceu. Já tinha nascido. Ah, quando você chegou, quer dizer, nem tava lá. Não, já tinha nascido. Porque assim, ó, a cesárea agendada, tu tem toda uma programação, só porque na maioria das vezes acontece bastante, assim, 60% rompe bolsa, vem antes. E aí a mãe vai pra maternidade e eu fico no rincão. Você mora no rincão com o tempo? Doze anos. Doze anos. Então tem toda essa logística, assim, ó. Na maioria das vezes eu consigo chegar, eu consigo fazer, mas tem alguns casos que eu perco. Já aconteceu de eu perder parte normal, tipo, de seis centímetros, quando eu... A obstetra me avisou, Ed, pode vir. Tá com seis centímetros, pode vir. Vem com calma. Vem com calma. Quando eu cheguei, vinte minutos depois, o bebê tinha nascido. Já tinha ainda. Vinte minutos. Então de seis até nascer foi vinte minutos. Nunca acompanhou um parto em casa? Ou já? Ainda não. E nem na estrada ainda não. Nunca, nunca pegou essas loucuras? Sempre no hospital? No hospital, é. Sempre no hospital. Como é que funciona o procedimento lá? Porque você tem que passar por uma esterilização também. Como é que funciona isso? É, então a gente, eu tive esse workshop em São Paulo e eu já, vamos que dizer assim, eu peguei já assim um caminho andado. Porque o workshop, ele foi com um fotógrafo de parto e ele é casado com a médica obstetra. Então, um dia inteiro só foi com a parte medicinal, assim, do hospital. De cuidados, os procedimentos. Exatamente. E, então, quando foi pra fotografar aqui, eu fiz o workshop em 2015, só consegui fotografar o primeiro em parte em 2016 e o segundo só em 2017. Por quê? Porque não era permitido a entrada de fotógrafo. Ah, não deixava entrar? Aí depois os hospitais começaram a abrir credenciamento. Então, a gente passa por esse processo, faz todo um curso preparatório. Ah, o hospital dá um curso? Do hospital. O hospital, tipo aqui o Unimed Criciúma, ele proporciona isso para os fotógrafos, né? Todo ano eles abrem inscrições e fazem o preparo. Mas fiz uma vez, tá feito, daí tá valendo já. Isso, é, tá valendo. Só que tu tem uma, tu tem que ter uma permanência durante o ano. Se tu nunca aparecer lá, tu perde. Tem que usar, na verdade. Tem que usar, é. Tem que ser fotógrafo. Isso, é. Então, daí tu tem todo um preparo, porque assim, tu não pode, o centro cirúrgico é limitado, tu não pode tocar em várias, nada, bem dizendo. Você não pode atrapalhar também, né? Nada, não pode interferir, tu é invisível. E tu tem que chegar ali, fazer a foto de forma documental sem interferir. Mas já atrapalhou alguma vez? Não, graças a Deus. Sempre conseguiu se manter invisível? Graças a Deus. Então, às vezes, as mães até comentei, já não te vi. Que bom. Porque assim, é um processo que a mãe tá tão envolvida, nervoso, né? Tá tensa. E acaba que, às vezes ela vê, mas ela nem lembra, né? Então assim, mas a gente não interfere. Eu sempre deixo claro pra mãe, nos contratos, assim, ó. O material que tu vai receber é o que acontecer lá dentro. Fotógrafo não tem voz em centro cirúrgico. Bloco cirúrgico não é estúdio fotográfico. Ah, mas tem médicos e médicos, né? Sim, exatamente. Médicos que já sabem que você tá ali, vai preparar um momento especial. Posiciona melhor. Mas isso se a equipe fizer. Se eles não fizerem, você não pode pedir? Não. Eu não peço. Mesmo não tendo arreguinho com o médico? Não, não peço. Não tem uns arreguinhos médicos mais arregados? A gente tem, mas assim, ó. Se é pra mim pedir, eu vou pedir antes? Lá no momento, não. Lá não, deixa acontecer. Não, se eu tiver alguma conversa antes, ah, aquela fotinho, sabe, e tal. Qual é aquela mais clássica? A hora que mostra aqui? É, também. Não, os pais. A primeira foto dos três juntos. Todo pai e mãe quer aquela foto. E às vezes não acontece. Às vezes não acontece? É, às vezes não acontece. Porque assim, ó, depende do bebê nascer bem. Se o bebê não nasce bem, primeiro o atendimento o bebê e o pediatra vai levar pro primeiro atendimento. Então aquela foto ali já não vai acontecer. Já se desesperou muito? Eu? É, em momentos. Algumas vezes, assim. Já teve alguns momentos. De angústias, de ficar angustiada. Porque podem acontecer muitas coisas durante um parto. Pode. É, alguns momentos durante o procedimento e também alguns pelas histórias que chegam. Porque tem mães que quando entram em contato comigo, no primeiro orçamento ali, elas dizem o nome, falam o que é orçamento e contam a história. Então ela já vem com uma história, assim, traumática de perdas ou de anos de luta pra tentar engravidar, de fertilização de três, quatro, cinco vezes que não deram certo. De mães que foram até 38 semanas, uma semana antes o bebê falece no útero. De bebês que nasceram e ficaram 20 dias e depois faleceram. Então, assim, ó. Elas já vêm e já contam, então tu já vai te envolvendo com elas. Então tu já vai pro parto, assim, querendo que tudo dê certo. Porque eles merecem. Tu vai naquela aflição, sabe? E orando e tal. Tá, vem cá. Você tem fotos premiadíssimas. Tem. Eu tenho algumas aqui que você separou pra mim. Estão lá no teu Instagram, é isso? Estão todos no Instagram, no site também. Que é o bendito... Ventre fotografia. Vamos ver se dá pra ver aqui, Belole. Será que você consegue aproximar, Belole, ou não? Vamos tentar? Quer tentar pra gente ver ou não? Não dá? Tá. Deixa eu ver aqui. Tem algumas muito legais aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma. Que eu acho que vai aparecer bem... Essa aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver essa daqui. Olha só. Que momento maravilhoso. Você lembra de todos ou não? Lembro, imagino. Você lembra de cada momento, de cada foto? Lembro, lembro. Às vezes eu esqueço o nome, mas eu lembro certinho no momento. Quem é que mais se emociona? Ah, normalmente a mãe. Assim, ó. Quando o pai... O pai é mais duro. Mas quando o pai se entrega, ele se entrega de verdade. Aí acabou. Ah, acabou. Mas você não vê desmaio? O pai desmaiando, tudo isso aí nunca rolou? Comigo ainda não. Mas, assim, ó. De o pai sair do centro cirúrgico, já aconteceu. Porque não aguentou? É, e do pai passar muito mal, a ponto de quase desmaiar também já. De tu olhar pra ele, ele tá sem cor e encharcado de água, assim. Eu não sei, eu tava tão feliz no meu, que eu nem lembro de nada. Sabe assim, eu não lembro de nada o que aconteceu. Eu tava... Os médicos falavam comigo e eu... Por isso que é importante registrar? Eu só dizia, é, é. Sabe assim, aquela história de você tá tão feliz que é o que tá acontecendo que... Por isso que é importante, porque quando eu entrego material pras mães, elas vão ver esse vídeo. Eu não me lembro disso aqui. Eu não me lembro dessa foto, eu não me lembro desse momento. Você viu como é importante documentar, né? Vamos falar um pouquinho da importância na volta, pode ser? Vamos falar. Eu tenho o prazer de receber a Ed do Bendito Ventre Fotografia. Coisa incrível esse trabalho. Vai lá, rapidinho, acessa aí o Bendito Ventre. No Instagram você vai curtir e se emocionar demais. A gente já volta aqui no Manos Talk Show. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu o Manos Talk Show? Fácil, não se desespere. Entra lá no YouTube ou no Spotify. Você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com ela, que é fotógrafa. De parto, documental de partos. Fotógrafa documental de partos. A gente comentou antes, Ed, que se não fosse a pandemia, já seriam mais de 500 partos. 500, porque eu também tiro um período de férias. Eu paro 19 de dezembro e volto 10 de janeiro. Mas não para de nascer bebê ali. Não para. A minha agenda de dezembro começa a fazer em junho. Eu estou fazendo a agenda de bebês agora, em junho, já para fevereiro. Caraca, velho. É assim mesmo. É loucura mesmo da tua vida. É assim. Então, como eu não consigo parar durante o ano, porque onde, mesmo se eu não tenho um parto agendado, hoje eu estou com o meu equipamento ali. Está disponível ali. Porque, de repente, nasce um bebê e alguém vai me chamar. Para quem está em casa e não sabe, quando chegamos aqui tem que colocar o celular em modo avião. Daí a Ed falou assim, tá aí, se nascer um bebê o que eu faço? Eu falei assim, ele vai ter que esperar você acabar a entrevista para ir lá fotografá-lo também. Ele está achando que é quem? Está querendo nascer nesse horário? É. Então, eu escolho esse período de dezembro para ter um descanso. Aí você vai para a praia. Moro na praia, né? Aí você muda, se muda, vem para a cidade. Não, daí eu fico lá mais descansada, é o único momento que eu me desligo. Porque como... Tá, mas mesmo assim o pessoal não te liga? Não, daí tipo, eu já deixo essa data já trabalhada desde o meio do ano. É quase psicológico, né? Como é que é o teu período sabático? É, sempre tem a mãe que diz assim, Ed, mas abre só uma exceção, né? Toda ela diz, né? Só uma exceção, só para mim. Se você abrir exceção, você nunca... Daí nunca para. Você não para nunca. Nunca para. É. Aí agora, esse ano, eu estou com a parceria com outro fotógrafo, que ele vai cobrir a minha agenda de final de ano. Então, essas mães que estão vindo para mim, eu já estou encaminhando. Mas eu imagino que o seu trabalho tenha muito de confiança. Isso. Né? A pessoa te contrata não é pela fotografia. Não, não. Não é pelo teu olho. É. É pela confiança que ela tem em você, né? É. Tipo, teve agora na pandemia, alguns hospitais que abriram antes, de alguns, né? A liberação para fotógrafos. E eu não tinha o credenciamento nesse, tipo, algum hospital fora de Criciúma. E aí eu indicava quem tinha. E as mães, não. Eu queria se fosse tu. Então, assim, ó. É uma coisa que é bem peculiar. Mesmo que tu ofereça, não. Que tu... Ele tem um olhar semelhante ao meu. Mas não sei. Elas vêm muito pela história. E por você ser mulher também, isso tem... Pode ser. Pode ser. Mas quando elas vêm pra mim, elas já vêm assim, Edi, eu te acompanho. Eu choro a cada postagem e conta já a história dela. Então, ela já vem por esse jeito que eu tenho de apresentar a minha foto. Que eu sempre... Se tem história, ela vai aparecer. Então, sempre a história de um nascimento está relacionada a uma história. E as mães se identificam, porque passam por aquilo. Já teve problema no equipamento, ou não? Já, recentemente. É? No meio do negócio daí? Fazer o quê? Tira o celular? No centro cirúrgico, não. Eu trabalho com dois equipamentos. Sempre trabalhei. Nunca confiei num só. E uma lente deu problema. Simplesmente? Simplesmente travou. E eu puxei a outra. E fui com a outra. Finalizei o parte. Saí, tentei, tirei, botei nada. Bati uma foto, mandei pro técnico. E disse, ah, problema na lente. Diafragma e tal. E deu. Foi pro espaço. Tem conserto, mas tá lá pra arrumar. E se eu tiver só com ela... Os equipamentos são muito caros. Muito caros. Agora com dólar a cinco, deve estar maravilhoso comprar equipamento de fotografia. Muito, muito, muito caro. Às vezes, alguém pode até achar, mas é tão caro pra ir lá, ficar uma horinha, duas horas. Gente, é caro. É preço de carro, mano? Equipamento. É preço de carro popular? É 28 mil, um equipamento. Uma lente é 10 mil, uma lente é 8 mil, assim. Então, pra ti iniciar o teu negócio, já entra cinco, 50 mil. Sabe? As pessoas não têm noção, né? Não. É muito caro. Muito caro mesmo. Mas, sempre procuro falar pras famílias, assim, que o valor... Tipo assim, tu fotografou o nascimento do Paulinho, né? Eu não, né? Eu não consegui. Não, eu, né? Tu tem as imagens. Sim, eu não ia ter como se eu tentasse. Eu não ia ter como. É, mesmo que fosse um valor caríssimo, que não é, mas se fosse daqui 20 anos. Tu vai estar lá com o álbum do Paulinho. Olha, eu falo pra você que tá em casa. Vale cada centavo, tá? Porque você que é pai, eu sei que eu ouvi isso de muitos amigos pais, não se preocupa que eu faço. O meu celular é bom. Não dá certo. Não dá certo. Não. Não vai dar. Na hora é muita emoção. Você não consegue nem clicar o celular na hora. Não consegue, nem achar onde se liga. Porque você tá preocupada com a médica, com a criança, com a sua esposa, né? Você tá preocupada com tudo. Então, assim, mano, ó, quando tu vai casar, tu contrata o fotógrafo. Tu já viu um noivo fotografando o casamento? E o nascimento é único. Até podia, porque ele é, ele é, ninguém dá bola pra ele, né? Todo mundo só quer saber da noiva, né? Então, ele até podia que ninguém ia nem notar. Sabe, se ele fotografasse, ninguém ia nem ver. Então, e daí o nascimento é um fato único? Pessoa só nasce uma vez. Vale a pena tu documentar? E pra esse filho, pra essa criança que vai crescer, eu não tenho as fotos do meu nascimento? Queria ter? O meu filho tem 20 anos, não tenho do meu filho. Mas começou depois, né? Não tinha como, né? Pois é. Mas se fazia antigamente isso? Fazia, tem algumas famílias que tem. Tá, mas não é muito, né? Não, é bem raro, mas tem alguém que tem. Então, assim, ó, é um valor que se eu chegar lá pra ti daqui 20 anos, mano, eu te pago 20 mil por essas fotos. Tirar de ti isso, esse material. Você não vai vender, né? Não vende. Qual a tua foto mais incrível? Tem uma, assim, que você apaixonou? Ah, que eu vou fazer amanhã. Você sempre pensa assim? Amanhã. Esse é o teu pensamento? É, amanhã. Minha foto mais incrível, vou fazer amanhã. E tem algum trabalho que você dizia em si, não ficou bom? Não que não ficou bom, mas às vezes, pela família colocar a expectativa de querer, de ver as fotos que aconteceu em outros partos e naquele não aconteceu no dela. Tipo, o estilo da foto. Não é, por acaso, alguma intercorrência com o bebê, alguma coisa, a foto não aconteceu. Essa dos pais, dos três juntos. Às vezes não acontece. E eu fico triste pela família, mas não é culpa minha, sabe? Eu tô ali pra fazer o que está disponível. Então, você falou, por exemplo, de registro em hospitais. Você não pode fotografar em todos? Da região? Como é que é? É, aqui na região, em Tubarão, tem um que eu não consigo entrar. Mas por quê? Porque você tem que ter registro ou porque eles não deixam mesmo? É, porque eles têm um protocolo mais fechado e fizeram credenciamento apenas pra três, quatro fotógrafos, assim, bem poucos. E daí foi uma coisa bem fechada, então daí, mas eles estão pra abrir, estão pra abrir agora. Tá com o teu portfólio que chega lá e mostra, eles têm dúvida ainda que o teu trabalho é bom. É, não sei, eu já tentei conversar algumas vezes e não consegui. Mas tudo conversando vai. É, daqui a pouco dá certo. O resto, todos, todos, você pode ver? Todos, todos, atendem todos. Mais longe que você já foi. Ah, é turvo. Turve é longe, hein? É, meleiro, essa região. Tubarão é turvo. Tubarão nasce muito, Criciúma também? Muito. E Sara tem muito parto? Tem bastante também. Mas Criciúma é campeão, imagino? Criciúma. O que eu mais atendo em Criciúma na Unimed. A média o que é? Um por semana? Ou não a mais? Tipo, que eu atendo, às vezes, tem cinco, seis por semana. Três semanas. Tem dias que tem três por dia. Num dia três? É. Mas a demanda de nascimento é bem maior. Quem é que incomoda mais na hora? O pai? O pai, ele te incomoda ou não? Não, normalmente, assim, o pai, ele não gosta muito das fotos. Então, quando a mãe chega, o Ed, meu marido não gosta muito de foto, tal. Ah, ele não gosta de fazer foto, é isso? Não gosta. Daí eu digo, não te preocupa, eu digo pra ela. As fotos são documentais, eu não vou pedir pose, não vou pedir nada. Vou ficar no meu cantinho registrando. E daí, quando passa tudo, ele diz, Ed, meu marido adorou. Ele é o primeiro que pegou pra postar a foto. Os médicos e as médicas te pedem as fotos depois? Pedem. Você manda pra eles? Aham, mando. Primeiro que eu mando as fotos deles. É o primeiro, né? Eles ficam... Imagina um obstetra, né? Um homoobstetra. Sim. Eles enlouquecem, né? É um trabalho que enaltece bastante o trabalho dos profissionais. Pra eles publicando, né? O valor que isso tem. É, quando a gente chegou, quando foi aberto, as primeiras vezes, a gente percebia um certo receio, porque não era comum ter um fotógrafo ali fotografando uma cirurgia, né? Uma cesárea. Tem que ter um momento que pode acontecer muita coisa fora do controle do médico também. Exatamente. Mas quando eles foram vendo e vendo o profissionalismo e a confiança que a gente passava, aí a gente foi tendo uma abertura bem boa. Tá, eu não vou falar de novo que o teu trabalho é maravilhoso, tá? Porque como pai eu sou manteiga derretida. Então faz o seguinte, convida a galera, Ed, pra curtir a Bendito Vento. Gente, vocês podem acompanhar o meu trabalho no Instagram, arroba benditoventrofotografia, o site também, benditoventrofotografia.com.br, e nessas redes sociais tem os meus contatos, e ali vocês podem estar vendo todos os meus materiais, alguns consultórios médicos também tem álbum meu, então vocês podem estar vendo esse material nesses locais. É maravilhoso, tá? Só posso ter pra vocês que o trabalho da Ed é simplesmente incrível. Ed, obrigado pela presença. Obrigada, foi uma honra. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, eternizando ou não momentos na sua vida, somos todos humanos. Oferecimento, Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos.